Salve, salve galera do BF, bora para aquela velha trocação de tiros, já vou deixando um salve para os cornais Tatozera, Snipe Falcon, virado no Jiraya, o mano aí, o Thomas, Lucas Almeida, Junior Punk, meu parceiro aí, o de menor, já sabe né menino, se vacilar, vou dar a facada para arrancar mesmo no tronco, viu cachorro Perigoso até na calça, ele cagar, bora mano, eu quero começar logo, é grosso, eu quero começar logo, explodindo o chifre do mundo, então mataram o parceiro aqui, vai corno, bota o chifre aí, eu vi um corno passando ali Bora boi, sai filho da puta Calma cachorro, esse voo, esse voo, esse boi aí mano Derrubou um parceiro aqui, vem cá cachorro Hoje a cinela vai cantar Vai comendo tobe, segura essa daí mano, tobe, tobe, tobe é apelido de corno, vamos ver lá, tobe, 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 é boi, no malo aqui, dentro do malandro Miserável, você está querendo mesmo notar? Eita mangangar, já começou pegando costas né cachorro Olha o pescocinho viu, se vacilar eu vou dar uma facada Então está embaçado aqui pivete Vem cachorro Vai comendo o mairo, derrubei, vai, vai, vai Vai mano, vai mano, vai mano, vai mano, vai que eu quero pegar, eu quero pegar a costa, eu quero pegar a costa Derrubaram o parceiro aqui mano, eu tenho um boizinho aqui, vem cá cachorro Vai comendo toma, segura essa daí seu boi Cadê o restante, cadê o restante, cadê o restante, cadê o restante da boiada Quero pegar a costa mano Eu tenho um boi aqui viu, se ele vem aqui eu vou explodir aqui o chifre dele pra fora Cadê esse, bora galera, cadê o corno mano Vai cachorro, vai cachorro, vem mala, vem, 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 tem mala aí, tem mala aí, tem mala aí ó Eu derrubei um mano, vai, vai, vou chegar explodindo é tudo Vai pivete, bota o terror aí, bota o terror aí mano Roupeiro aqui, roupeiro aqui, pula cachorro, pula Derrubaram outro mano aqui mano Bora tatuzeira, dá o gás aí mano, tem um boi aqui, tem um boi aqui Vem cá corno velho Vai parar o chifre Toma Vai comendo toma seu corno velho, segura essa daí cachorro Eu não falei que ia levar uma facada Agora admita a sua derrota touro, a não ser que queira que eu quebre o outro Foi mesmo no tronco viu mano Primeiro na raiz, opa, raiz vai aí, acabou gente, raiz morre também Corre cachorro Tá mano, tinha um costa aí mano Juliano Quem tá querendo copiar meu nome aí mano Valeu aí parça, valeu aí parça Bora pegar mais boi, bora pegar mais boi mano O facado bem dado viu mano Ainda bem que eu gravei, eu ia entrar só pra jogar mano Maldito não, eu vou passar lá nos corno lá, fazer uma gameplayzinha lá Que é bom aqui, que é que o cara xinga todo mundo né mano Todo mundo que entra aqui tirando o cara que tá gravando é corno Vai tomar o resto Deixa eu ver aqui mano Ah se eu pegasse mais uma faquinha hein véi Vai mano, vai mano, queima, 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 queima Abarca aí, toma cachorro Morreu que engraçado, ó a costa, a costa, a costa mano Pode vacilar pra esse corno vai não véi Eu vou invadir tudo véi, vem cá boi, vem cá boi, vem cá boi, vai comendo Derrubei, derrubei, opa, mais um chifre, vem cá, vem cá, vem cá, não, 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 não Porra, pelo amor de... Não, Juliano macho Ah, corno véi de sorte, morra Bora, dá tempo ainda, dá tempo ainda arrancar mais uma Vai ser, mata não mano, esse corno aí era meu pivete Vem cá boi Vai comendo Kevin, segura essa daí Bora pivete, dá tempo ainda, cachorro, pegou a costa hein Tobi Tobi é meu ovo Tobi derrubou o cara ali véi Quebra o Tobi Tem uma alavina aí, viu, se liga aí ó Matar o cara, vai, 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 vai Achei de mal ali, toma cachorro Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo Dá o balão por aqui Cadê tu, porno véi Pegou a costa, mano, só pega a costa Só pega a costa, né Toma, só pega a costa Opa Vai morrer boi Filhado, meu nome feio é esse mano Deixa eu ver um boibinho ali assim, vai ser mesmo na pontinha do chifre dele Vai levar Tá macho Ô mano E morreu Bora pivete, bora pivete Mataram o mano aqui, tem um boi aqui ó Vai, quebrou, 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 quebrou Deixa eu ver se eu pego o mal da costa Essa partida é nossa hein mano, essa partida aqui é nossa hein pivete Vem cá boizinho, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, onde é que tu vai? Vamos acabar com ele Deve ter tentado pegar ele na faca, vacilei mano Ih, aquele já morreu Toma cachorro Bicho, que porno de sorte véi Virou hein malandro Mas a faquinha mano, não se escapou não viu véi É bom que tá aí mesmo a parar o chifre tão cedo E aí galera Deixa o like Tamo junto E é nóis Muito obrigado de coração, mas gente quem não gostar se lasque